No tambor, no meio da tábua Plantar a planta no pé Firada pro sol, no meio da teia Outro dia, como o leque da Bahia O baianão, o juro, a nossa águia Não há limpar, gente, ou não Eu preciso ser idão Eu batava, dançava, jogo a monto Foto tom, 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 luar De madeira do cerrado Quebra a gente dormindo Dormindo e sonhado Eu sou um mundo amado Por acar a cabeça Não esqueça Tudo que vem do céu É sagrado, não é Ou não é Nem que nada vai ter Nem que nada vai ter Nem que nada vai ter